O Reb de Lubav, gente, foi o maior homem da história, da face da terra. O povo judeu teve muitos homens gigantes. Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, rei Davi, rei Salomão, profeta Samuel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, etc, etc, etc. Mas um homem, gente, da envergadura do Reb de Lubavitch nunca existiu. O Reb foi o maior homem da face da terra. Para você conhecer melhor esse gigante que é o Reb de Lubavitch, eu convido você a ingressar junto comigo nessa jornada e você vai entender quem foi esse grande homem da história. O nome do Reb de Lubavitch era Menachem Mendelssohn. É claro, a gente evita chamar ele por esse nome, por motivos de respeito, a gente não costuma usar. A gente fala o Reb de Lubavitch. O Reb de Lubavitch, ele é descendente direto do rei Davi. Ele é 95ª geração, filho atrás de filho, do rei Davi e também do rei Salomão. 94ª do rei Salomão, 95ª do rei Davi. Como toda geração existe um líder espiritual no povo judeu, como, por exemplo, foi Moisés, Moisés falece, logo vem Josué, Josué falece, vem os anciões, os profetas, vem os reis, etc., etc. Assim também aconteceu com o Reb de Lubavitch. Nas gerações mais próximas a nós, nós tivemos grandes líderes espirituais. Em cada geração tinha um, mas eu posso afirmar que como o Reb de Lubavitch é igual. Porque todos os líderes, eles eram líderes espirituais do povo judeu. Eles eram conhecidos dentro do povo judeu e respeitados dentro do povo judeu. Mas o Reb de Lubavitch, ele foi líder espiritual não só do povo judeu, mas do mundo inteiro. O Reb de Lubavitch nasceu na cidade de Inepa Petrovski, no ano de 1902. Ele foi primogênito dos seus pais, Reb Lev Yitzhak e a mãe dele, Hannah. O pai dele, Reb Lev Yitzhak, era um grande, grande cabalista. Várias obras ele escreveu. Ele era muito respeitado também. Mas a verdade é que a grandeza do Reb é por si só. Às vezes a gente quer dar uma grandeza para ele dizendo que ele foi o 95º do rei Davi. Está errado. O rei Davi que foi o tatataravô do grande Reb de Lubavitch. Essa é a grande verdade. Ele foi o tatataravô 95ª geração de avô, avô, avô do Reb de Lubavitch. Porque ele foi o homem mais importante que a gente já conheceu. Que Lubavitch foi a cidade natal do movimento Rabbá. Por mais de 100 anos, essa cidade, ela abrigou, alojou, enfim, foram o lar de 5 Rebs de Rabá. Do segundo ao quinto, segundo ao terceiro. 4 Rebs de Rabá moraram lá. O sexto Reb de Rabá também cresceu lá quando era pequeno. Então, 5 Rebs de Rabá, 5 Rebs de Rabá passaram por lá. Questão do primeiro e do último, que é o nosso. Mas o movimento cresceu nessa cidade. Então, foi Ademora Zaquian. Ele escreveu o Tânia, escreveu o Shohanarur, a Rav. Foi um grande mestre racítico também. Ele se intitulava o neto espiritual do Baal Shentov. Ele foi aluno do grande Magdini Mesrit, que por sua vez foi sucessor do Baal Shentov. Ademora Zaquian é conhecido como Altarev, exatamente. Em 1917, teve a Revolução Bolchevista na Rússia. O Partido Vermelho acendeu o poder. E junto com isso, começaram então as perseguições contra todo tipo de religião, principalmente a religião judaica. O governo russo, naquela época, comunista, socialista, enfim, Eles tinham um departamento lá chamado Ipseskia, em russo, Onde eles buscavam os judeus. Existiam os judeus comunistas, desertores da religião, digamos assim. E esses, eles conheciam os judeus, conheciam a religião. Eles perseguiam os judeus religiosos para mandar para campos de trabalho esforçados na Sibéria. E, muitas vezes, ou a maioria das vezes, os judeus não voltavam vivos de lá. Eles fechavam sinagogas, fechavam micras, fechavam principalmente escolas de crianças. O sexto Reb de Rabat, que é o Reb anterior, ele montou um exército de racidinos, Um exército de adeptos, de rabinos, Que foi a maior frente contra a expansão do comunismo, nesse sentido religioso. O comunismo queria acabar com religião. E eles, o Reb, ele montou uma gama de 600 escolas clandestinas. Sabe o que é 600 escolas? Nós administramos uma escola aqui, Às vezes, não chega a não dormir uma noite por causa de uma escola. 600 escolas, em porões, com rabinos que ele mandava, Mandava subsídios para esses rabinos. Eles pegavam crianças e estudavam em porões, Em lugares, assim, clandestinos. Muitas vezes, esses rabinos eram pegos, Eram levados para a Sibéria, E de lá nunca mais voltaram para as suas famílias. E o Reb mandava um segundo rabino. E o segundo rabino ia. Ele sabia que ele corria um certo risco, Ou muito risco, Ou até mesmo, provavelmente, de não voltar mais para casa. E assim foi, várias e várias famílias. Como o Reb anterior foi o maior frente a isso tudo, O próprio governo comunista, ele tentou cortar o mal pela raiz. Ou, no nosso caso, cortar o bem pela raiz. Ele colocou o Reb na prisão com pena de morte. Queriam matar o Reb. Estou falando do Reb anterior de Rabat, Que era o sogro do nosso Reb. E colocaram ele na prisão com pena de morte. E por milagres, assim, com a ajuda de Hashem. E através de algumas ações também aqui embaixo, Opressões políticas, etc. Conseguiram, em um tempo recorde, Em menos de um mês, libertar o Reb. O Reb continuou, então, depois disso, com todas as suas ações Para manter a chama do judaísmo e do racidismo aceso na União Soviética. Só que o governo achou por bem extraditá-lo, Tirá-lo de lá, Porque com o Reb lá, eles iam conseguir. Então, em 1929, O Reb anterior saiu da Rússia, Foi extraditado, mandaram ele para a Polônia, Junto com seus familiares, é claro, e seus pertences. Junto com seus livros, sua biblioteca, etc. Foi coisas que ele exigiu. E junto com isso, o seu gerro também, que é o nosso Reb. Na hora da saída, falaram, escuta, só família, Isso aqui é gerro, e não tem direito a sair. O Reb falou, então, eu fico. Ele falou, mas gerro, você pode encontrar um outro, Na Polônia, em outros lugares do mundo. Ele falou, o Reb respondeu, Gerro como esse, eu não encontro lugar nenhum. Gerro como esse, não existe. Então, ele vem comigo. Se ele não for, eu fico aqui. Então, é claro, deixou ele sair com o gerro, E o nosso Reb saiu também. E aí, ele ficou, então, Por um tempo na Europa, ele casou em Varsóvia, o Reb. E depois do casamento, ele ficou na Europa, Ele teve na França, ele teve na Alemanha, morando. E, finalmente, em 1941, ele deportou em Nova Iorque, Fugindo da guerra, no último navio. Lá, o Reb anterior, ele colocou o nosso Reb como Seu braço direito e deu para ele a direção de três entidades que ele formou o ano antes, Quando ele chegou em Nova Iorque. Onde o Reb, ele era responsável lá por algumas coisas. Um, pela difusão do judaísmo nos Estados Unidos e no mundo afora. Pela impressão de livros racídicos, que era uma editora, chamada Quehoto. E também, por um fundo assistencial para essa expansão racídica, chamada Mahané Israel. Então, eram três entidades. A primeira era chamada Merkaz, Lenné e Finu, da expansão do judaísmo. A segunda, Mahané Israel, que era para a captação de recursos. E a terceira, a impressão. Que eram três entidades, assim, do coração do Reb anterior, muito importantes. Ele deu tudo na mão do Jérô, para o Jérô presidir e tocar adiante. E, desde então, a expansão do movimento racídico, a expansão do judaísmo, Tomou proporções muito maiores. Até então, o judaísmo era algo muito fechado. Era de judeu para judeu, judeu ortodoxo para judeu ortodoxo, coisas muito reservadas. Quando Oreb subiu do poder, aliás, desculpa, quando Oreb assumiu essas entidades, a coisa começou a tomar proporções grandes. Rabinos começaram a ser enviados para várias partes do globo. Atividades frequentes foram começadas a ser instituídas em várias cidades. Ensinos para crianças, atividades extracurriculares. Enfim, inúmeras e inúmeras ações que a gente pode, talvez, no outro momento, descrever isso melhor. Onde ele começou a divulgar. E aí, a coisa tornou o que a gente vê hoje. Hoje, quando a gente vai em Nova Iorque, no encontro desses emissários do Oreb, você tem lá, fácil, 5 mil rabinos de toda parte do globo. E ele realmente conseguiu, Oreb, uma revolução. Uma revolução enorme na frente dos nossos olhos. Impressionante, coisa impressionante. Não teve precedente na história. O Oreb, ele não teve filhos biológicos. Deus não abençoou ele, pelos motivos que Deus sabe. Porém, ele teve milhares e milhares e milhares de filhos espirituais. Eu te conto uma história. Na classe do meu filho primogênito, tinha 18 crianças que estudavam na escola. Escola religiosa, judaica, Rabad, movimento Rabad. Eu perguntei para o meu filho, escuta, quantos menar emendam, que era o nome do Oreb, quantos menar emendam tem na tua classe? Ele falou, pai, tem nove. Metade da classe tem o nome do Oreb. Então, assim, a gente costuma dar nome para os filhos, dos nossos antepassados, em memória, em homenagem. Então, o Oreb, filhos físicos, ele não teve. Mas ele teve milhões de filhos espirituais. Seria interessante fazer hoje um censo. Quantos menar emendam tem no mundo? Seria interessante, eu não sei. Mas, com certeza, dezenas de milhares, eu não tenho dúvida. E por que isso? Porque eu vou te contar uma coisa. Porque o Oreb também considerava cada um dos seus racidinhos, cada judeu, o seu filho também. Uma certa vez, em 1991, estudou a Guerra do Golf em Israel. Naquele momento, o Oreb falou que Israel é o lugar mais seguro do mundo. Ninguém precisa sair de Israel, é o lugar mais seguro do planeta. O Oreb incentivou pessoas a viajarem para lá. O Oreb, todo domingo, ele distribuía dólar. Um dólar para cada pessoa. A pessoa tinha a oportunidade de passar na fila do dólar, pegar o dólar e pedir uma benção muito rápido. Porque era muita gente, não dava tempo. Então, certa vez, lá em 1991, no auge da Guerra do Golfo, quando o Oreb fala, não é para sair de Israel, Israel é o lugar mais seguro do mundo. Passou um casal americano. O homem, a esposa, eles passaram na frente do Oreb. E ele fala para o Oreb, ou ela, acho que a mãe falou para o Oreb. O Oreb, nós temos um filho único, ele está em Israel. Eu pedimos para ele voltar, ele disse que o senhor não autoriza, que lá é o lugar mais seguro do mundo. O Oreb, deixa nosso filho voltar. O Oreb olhou para ele e falou assim, Eu tenho 5 milhões de filhos únicos em Israel. Benção e sucesso. Hoje deve ter cerca de 7 milhões, calculo-se, aproximadamente. Agora, falando da comunidade Hechabá em Nova Iorque, ali perto do bairro do Oreb, posso te dizer que existe aproximadamente 5 mil famílias morando. Claro, são famílias numerosas. Cada família tem, em média, 8 filhos, não sei. Então, você bota lá 50 mil rabados morando em torno do Oreb. Realmente, bastante gente. Uma comunidade bem ativa, bem forte, bem interessante. E isso é o seguinte, quando o Oreb chegou lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele chegou, era um local onde moravam lá outras comunidades, comunidades africanas. Brooklyn-Kronheisen, exatamente. Kronheisen é um distrito dentro do Brooklyn. Então, lá, quando ele chegou, ele estava dizendo, lá não tinha lá, tinha uma comunidade lá, mas mesmo racídio, muitos estavam deixando porque era um local perigoso. Ele falou, não sai daqui. Olha, o objetivo final do movimento Rabada é trazer a redenção para o mundo, que é o objetivo da criação do mundo também. Então, o Oreb pegou essa missão por assim. E toda a vida do Oreb era redenção, era Mashiach, Messias. Ele vivia, ele transpirava isso. Eu acho que se tirasse sangue da veia do Oreb, não sairia sangue. Sairia só Mashiach, Mashiach, Mashiach. E nós, como alunos dele, nós precisamos também é incorporar isso, introspectar essa ideia, porque esse é o objetivo da criação. É o objetivo que o Oreb deu para a gente, de trazer o Mashiach também.